Vamos dar um break pra manteiga? Quem vai me ajudar hoje é a Flávia, minha amiga que tem um blog chamado Lactose Não. Eu descobri que eu tenho intolerância à lactose faz uns 4 anos. Resolvi criar o blog pra dividir umas receitas e uns truques. Pra continuar comendo coisas boas e não passar mal. Um minuto de silêncio pra quem não pode comer manteiga. Então eu chamei a Flávia aqui pra ela me provar que quem não pode comer lactose ainda pode ser feliz. Então ela resolveu fazer uma torta. Como é que vai ser? A torta que a gente vai fazer hoje é uma massa de castanhas e o recheio é de chocolate. Mas de chocolate pode? Pode, dependendo do chocolate. Ah, e a torta também é sem glúten. Porque só sem lactose não era desafio suficiente. Não. Se inscreva no canal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto